Agora que está separado, Raul vai fazer de tudo para conquistar Erika. Você é a companheira que vai estar do meu lado nessa nova vida. Quer dizer, se você quiser. Raul não se separou de você para ficar comigo. Claro que não, né? Quem aceita ser amante nunca vira oficial. Hoje... Eu vou infernizar. Mas eu vou infernizar tanto a vida dele. Amor de mãe.